E aí, fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na V, um canal de apoio aos seus estudos e aqui a gente vai resolvendo questões e revisando o conteúdo, tá? Estamos respondendo, gente, a nossa lista de número 27, uma lista que traz o assunto linkage, genes ligados, tá? Então, uma lista sobre genética. Aqui nós temos outras listas sobre genética, tá, pessoal? Tem primeira lei de Mendel, outros casos de monoibridismo, tá? Temos também uma lista com segunda lei de Mendel, né? Interação gênica, essa quantitativa e agora a gente tem essa lista nova com genes ligados, tá? Um assunto que tem uma certa dificuldade para muito aluno, tá bom? A questão que a gente vai fazer agora é a questão de número 3. Vamos ver o que ela trouxe para a gente. Um pesquisador tenta descobrir se pares de genes alelos que atuam em duas características para cor colorido, B, incolor, B. Vou anotar aqui esses dados, viu? B, colorido, B, incolor, Bzinho. Continua aqui o anunciado. E aspecto liso e rugoso, ó. Peraí, ó. Liso, Rzão, e rugoso, Rzinho. Eu gosto sempre de separar dados quando eu vou responder uma questãozinha de genética, tá, pessoal? É bem importante fazer esse tipo de ação. Continua o anunciado, ó. Do grão de milho, se situa em pares de cromossomos homólogos ou no mesmo cromossomo. Quer saber? A questão, tá mostrando o experimento em que a pessoa quer saber se é um caso de segregação independente ou se é um caso de genes ligados, tá? Ele vai fazer algum tipo de experimento aí. Vamos continuar o anunciado. Ele efetuou o cruzamento em um duplo heterozigoto. Olha o cruzamento que ele fez, ó. Bzão, Bzinho, Rzão, Rzinho. Isso aqui é o duplo heterozigoto que ele citou aí no anunciado, tá? Que foi cruzado com um duplo homozigoto recensivo, ó. Bzinho, Bzinho, Rzinho, Rzinho. Gente, essas questões de genes ligados, elas voltam e meia repetem esse tipo de cruzamento, né? Vocês já perceberam a questão anterior? Tinha um cruzamento parecido com isso também. Então, ele fez esse teste. Deixa eu dar logo a dica pra vocês, tá gente? Tô nem olhando o restante da questão. Tô nem olhando o que é que a questão vai trazer depois ainda, tá? Vou dar uma dica pra vocês. Se isso aqui for um caso de segunda lei de Mendel, esse indivíduo formará os gamentas, os quatro tipos de gamentas, nas mesmas proporções. Então, os descendentes podem até nascer diferentes, mas sempre nas mesmas proporções. Porque esse indivíduo forma quatro gamentas diferentes, 25%, 25%, 25%, 25%. Se for um caso de genes ligados, gente, normalmente os gamentas parentais vão aparecer numa frequência muito alta. E os gamentas recombinantes, quando aparecem, normalmente aparecem numa frequência baixa. Podem até nem aparecer se não acontecer permutação entre os dois genes ligados em questão. Tá certo? Vamos continuar anunciado. Assinale a alternativa que resulta na correta. Gente, vamos voltar pra cá, né? Já que a questão quer exatamente isso, ó. Se isso aqui for um caso de segunda lei de Mendel, isso aqui vai envolver a segregação independente. Esse indivíduo vai produzir, ó. Bzão, Rzão. Bzão, Rzão, tá? Vai produzir Bzinho, Rzão e Bzinho, Rzinho. Sempre na mesma proporção, como eu tinha dito isso pra vocês agora há pouco, ó. Se não for um caso de segunda lei, se for um caso de genes ligados, Esse indivíduo poderá produzir gametas parentais. Normalmente, os gametas parentais são os que vão aparecer. E eles aparecem normalmente numa porcentagem bem maior. E é possível que ele produza gametas recombinantes. Se eles aparecerem, normalmente eles vão aparecer numa porcentagem menor. Mas é possível também que não haja produção de gametas recombinantes. Caso não tenha permutação entre os genes B e R aí indicados no enunciado, tá? Isso é uma questão de teoria sobre linkage, tá, pessoal? Vamos olhar as alternativas e analisar agora. A distribuição independente, de acordo com a primeira lei de Mendel, apresentando quatro genógenos do ex-final. Primeiro passo, tá, gente? Primeira lei de Mendel, a lei da pureza dos gametas. Mendel, em sua primeira lei, trabalhou com monoibridismo. Não tem nada a ver com o caso de duplo heterozigoto. Isso aqui só pode ser segunda lei de Mendel. Então, o que for a primeira lei, você tira. Descarta a letra A. Distribuição independente. Distribuição independente, tá, gente? É segregação independente. Se for, é segunda lei de Mendel, tá? Apresentando as proporções 280 coloridos, 290 em colores, 17 coloridos, 17 coloridos. Gente, como esse indivíduo aqui só forma um gameta, ó, é 100% do mesmo tipo de gameta, Bzinho, Rzinho, se fosse um caso de distribuição independente, que é a segregação independente que eu falei agora pra vocês, as proporções dos ascendentes tinham que ser a mesma. Então, se tivesse 280, como ele falou aí, colorido liso, tinha que ser perto de 280, do outro, do outro e do outro também. todos eles praticamente na mesma proporção, porque os gametas são produzidos na mesma proporção. Então, não pode ser letra B, tá? Descarta. Letra C. Linkage com creosciouve. Opa! Se foi linkage e teve creosciouve, teve produção de gameta recombinante, tá? Volta aí pra alternativa. Linkage com creosciouve apresentando 4 genótipos e 2 fenótipos. Colorido liso em color rugoso. Gente, se for linkage e tiver permutação, vai formar todos esses genótipos aqui, ó. 4 genótipos diferentes com 4 fenótipos diferentes também. Nada de 2 fenótipos somente, tá? 2 fenótipos somente se não tivesse tido a permutação. Descarta essa alternativa. Linkage sem creosciouve apresentando proporções de 75% e 25%. Tá errada. Por quê? Se fosse um linkage sem creosciouve, só haveria produção de gametas parentais. E esses gametas parentais apareceriam 50% e 50% cada. E olha, gente, eu não posso nem dizer qual seria especificamente o genótipo, porque o anunciado não disse se era cis ou se era trans. Não deu essa possibilidade. Eu não podia nem dar certeza assim do genótipo, mas teria com certeza que aparecer 50% e 50% das descendências. E não 75, 25. 75, 25, tá errado. Sobrou apenas a letra E, tá gente, que diz aí, ó. Linkage com 4 genótipos. 4 genótipos, tá gente? Seria, ó. Bzão, Bzinho, Rzão, Rzinho. Bzão, Bzinho, Rzinho, Rzinho. Bzinho, Bzinho, Rzão, Rzinho. E Bzinho, Bzinho, Rzinho, Rzinho. Esses gametas se combinando com esse outro que é formado aí pelo outro organismo, que é o Bzinho, Bzinho, Rzinho, Rzinho. Tá? 4 genótipos, 4 fenótipos, 2 tipos parentais em alta frequência, que eu disse pra vocês, ó, gameta parental em alta frequência vai formar indivíduos com o genótipo derivado do parental, frequência maior, e frequência alta, sem crossing, e 2 recombinantes com baixa frequência, com crossing over. Foi o que a alternativa diz, tá gente? Gametas recombinantes só são formados caso aconteça crossing over entre eles, tá? Então, resposta correta, gente. Letra E, pode marcar aí, tá? Você gostou da resolução dessa questão? A questão não era tão fácil, tá? Inscreve nosso canal, compartilha os nossos vídeos, não deixa de me seguir no Instagram, tá? Arroba Giambrito, tá aqui, aparecendo na tela, tá? Vamos juntos estudando, eu, você, até a sua aprovação. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto